Vítima russa inundação, Rihunrua Ressin, a russi mua apoia emergência russa-governo. Secretário de Estado, Proteção Civil, o Equipa Rússia Nacional, representante a Embaixada Austrália, no autoridade municipal, inclui autoridade de segurança. Quarta-feira, distribui simbolicamente, a ihã lona na necessidade da purnian, Vítima afetada inundação e açúcar betano, posto administrativo SAME, município Manufari, no suco Beco, posto administrativo SUAI, município Cova Lima. Secretário de Estado, Proteção Civil, o Equipa Rússia Nacional, apoia solidária a Embaixada Austrália, oferece a turma de comunidades sirene sofrimento enquanto o processo de recuperação, sem levantamento dados. Sibir porém, o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro da Serna, com a solidária a sofrimento, sem ter um povo sirene por desastres naturais. Aqui é a SAME e a Betano, mas ao mesmo tempo a gente contra a Cova Lima. Essa foi o apoio para o Alokaman, e a gente ter um povo sirene por um desastre. E eu aproveito esse momento que o povo sirene por um desastre, O administrador do município Manufahe, Nocova Lima, agradece o serviço muito com o secretário e o secretário do Estado refere, também acelera onde apoia vítimas, mas que o tempo não é limitado. O sistema de renda, o masira vê um metro e meio, um metro e meio roubado. Simbolicamente, a sua entrega, o que a Ihano e o Ituan, o Itaiten ou não o Itaiten, vai ter as comunidades. Além da entrega, a Ihano Emergencia e o município Ruane, o secretário do Estado de Proteção Civil nos orienta a equipe técnico Sira. Lori Ihano Nessan oferece a vítima afetada Sira e o município Manatuto, Viqueque, Baucau, Nolas Palos. Total vítima afetada em Inundação e a Semana Cotuc e o município Nengne, Hamutuc, Rihunrua, Atos Lima, Ruanulo, Resenualu. Ernestine Gui, Sida Lidoutel, vai RTT.